Olá com alegria, olá para ti e para mim Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção Batendo os pés, batendo as mãos e cantando essa canção Olá meninas, olá meninos Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa Convosco a professora Luisa Freire, do primeiro ano, do primeiro ciclo Hoje vamos ter uma aula de ciências integradas Mas antes, eu gostaria de saber se vocês já lavaram as vossas mãos Espero bem que sim Como sabem, a doença do coronavírus é uma doença muito perigosa Devemos lavar as nossas mãos com água e sabão várias vezes ao dia E quando sairmos de casa, também devemos usar a máscara É muito importante o distanciamento de um metro e meio Certo, minhas meninas e meus meninos? Hoje vamos trabalhar os membros da família Para essa aula, precisamos do vosso caderno e lápis de carvão Mas antes, eu gostaria de vos Aliás, de convidar-vos a ver e ouvir um vídeo Certo, minhas meninas e meus meninos? Então, prestem bem atenção ao vídeo que eu vou passar Diga quem mora na sua casa Quem mora com você Com quem você divide o que gosta Quem olha por você Diga quem mora na sua casa Quem mora com você Com quem você divide o que gosta Quem olha por você Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã Eu moro com a minha avó Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão Eu moro só com o meu pai Diga quem mora na sua casa Quem mora com você Com quem você divide o que gosta Quem olha por você Diga quem mora na sua casa Quem mora com você Com quem você divide o que gosta Quem olha por você Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos Meu cachorro mora aqui também Moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão E no sábado com o meu pai Tantas famílias tão diferentes Famílias com pouca, com muita gente Isso não importa, o gostoso é ter Sempre uma família bem pertinho de você Tantas famílias tão diferentes Famílias com pouca, com muita gente Isso não importa, o gostoso é ter Sempre uma família bem pertinho de você O vídeo que vocês acabaram de ver e ouvir Fala sobre... Muito bem Sobre a família A família é muito importante É ou não é? Claro que é E a canção também referiu Que a família pode ter muita gente E pode ter também pouca gente Mas o que interessa é ter uma família Certo? Com a família nós aprendemos muitas coisas Como por exemplo As palavras mágicas Bom dia Boa noite Boa tarde Por favor Obrigado Ou então Obrigada Com licença Então a família Ensina-nos Com a família nós aprendemos a educação Certo? Minhas meninas e meus meninos Agora Atenção A imagem Observem Esta imagem Já observaram? Sim O que estão a ver aqui? É uma... Exatamente É uma família Então vamos agora Descrever De melhor Portanto A imagem Temos aqui O pai O pai tem O bebê ao colo Aqui A mãe Esta menina É a irmã Portanto Do bebê E também deste menino E este menino também É o irmão Portanto Dessas duas crianças Agora vamos lá ver Portanto O casal Portanto Este senhor E esta senhora Que é o pai E a mãe Quantos filhos Que eles têm? Muito bem Eles têm Três filhos Portanto Temos aqui a menina Temos aqui o bebê E temos esse menino Sim? Agora Minhas meninas E meus meninos Vamos lá ver Uma conversinha Entre a nossa Ana E o nosso Adilson Atenção Temos aqui o nosso Adilson E do outro lado Temos a nossa Ana Agora vamos lá ver O Adilson Tem uma pergunta Vamos agora ver A pergunta do Adilson Que ele tem A pergunta que ele quer fazer A menina Ana Vamos lá ver Ana O que é família? E vocês Sabem o que é família? Também vocês Também poderiam ajudar Na resposta Vamos ver a resposta Da Ana Vamos lá ver Família É um grupo de pessoas Que vivem juntas Certamente Que vocês também Já sabem disso Família É um grupo De pessoas Que vivem Juntas Na mesma Casa Não interessa Ter o mesmo Sangue Basta viver Na mesma Casa Então é uma Família Certo? E por exemplo Eu tenho Meu tio Ele não mora juntamente Comigo Mas o meu tio É o meu Parente Estão a entender? As pessoas Que vivem conosco Na mesma Casa Essas pessoas São Nossas famílias Perceberam? Então Ótimo Atenção Os membros Da família Quando se fala Dos membros Da família As pessoas Não é? Vamos lá ver As pessoas As pessoas Que vivem Por exemplo Comigo Ou contigo Na mesma Casa Quem são Essas pessoas? Mas Quando se fala De membros Da família Temos o tradicional Membros da família Que é constituído Vamos lá ver Atenção Temos aqui Portanto Esta senhora E esta menina Portanto Eu tenho aqui A mãe E a filha Agora Atenção A próxima imagem Temos aqui Este senhor É o pai E tem aqui Uma Portanto Aqui temos Uma menina Portanto É a filha Atenção Agora A próxima imagem Observem Observem com muita atenção Portanto Esses dois senhores Eles são? Exatamente A voz Quando se fala De a voz A voz Portanto O pai Da minha mãe E a mãe Da minha mãe São A voz Avós Maternos Estão a perceber? O pai Da minha mãe A mãe Da minha mãe São avós Mas avós Maternos Perceberam? Falta ainda Para acrescentar Sobre os avós Também Paternos O pai Do meu pai É o meu avó Paterno A mãe Do meu pai Também É a minha avó Paterno Entenderam? Ótimo Então nós aqui temos avós Agora atenção A próxima imagem Observem bem Temos aqui Esses dois senhores São Bisavós O que vocês entendem por bisavós? Já ouviram falar de bisavós? Sim ou não? Sim Então bisavós O papá E a mamá Do meu avô Papá E mamá Do meu avó Chamamos de bisavós Certo? Também O papá E a mamá Dos nossos avós São bisavós Vocês entenderam? Perfeito Agora atenção A próxima imagem Atenção Temos aqui a tia E o tio A tia É irmã Pode ser irmã Do meu pai Eu digo tia Irmã Da minha mãe Também eu digo Tia Tia Tio Irmão Do meu pai É tio Irmão Da minha mãe Também é tio Se for menina Eu digo assim Esta senhora Se for menina Esta senhora Não é? É a tia Então a menina É a sobrinha Se for menino É sobrinho Desta senhora É a mesma também Para o tio Se for menina Ela é sobrinha Portanto deste senhor Que é o tio E se for menino Ele é sobrinho Deste senhor Que é tio Perceberam? Ótimo Agora Observem Essas duas crianças São? São? Muito bem São primos Quer dizer então Estas duas crianças São filhos Ou Por exemplo A mãe desta criança É irmã Da mãe Portanto desse menino Então eles são Primos Ou então O pai Portanto desta menina Pode ser irmão Por exemplo Do pai desta menina Então eles são Primos Perceberam? Ótimo Agora Atenção Temos aqui O retrato Da família Que nós tivemos a ver O pai A mãe O avô A avó Os bisavós Os bisavós Mas Faltou um por menor Os bisavós Os bisavós Por exemplo O meu avó O meu avó O meu avó Eu sou A neta Da minha Avó E eu sou neta Do meu avó Mas Como eu tinha Vos dito anteriormente Os meus avós Eles também Têm os seus Pais Que são Bisavós Para mim Eles são Bisavós Então isto quer dizer Eu sou a Bisneta Quando é uma menina Eu sou bisneta Quando se trata de um menino Bisneto Perceberam? Eu sou bisneta Dos meus Bisavós Quando se trata de uma menina Bisneta Dos meus Bisavós E quando se trata De um menino Eu sou bisneto Dos meus Bisavós Perceberam? Então ótimo Agora Atenção Ao exercício Completem As frases Com os nomes Dos membros da família Estão a recordar os membros da família? Pai Mãe Irmão Irmão Tia Tio Primo Prima Avô Avó Avó Bisavó 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 Estão a entender? Então agora Presta bem atenção Para podermos ver Como fica também Eu sou O Filho Ou então A filha Do meu Muito bem Pai E da minha Qual é o membro? Muito bem Mãe Mãe Agora Atenção Os filhos Do meu Pai E da minha Mãe São meus? Os filhos Do meu Pai E da minha Mãe São meus? Perfeito Irmãos Agora Atenção O irmão Do meu Pai É o meu Irmão Do meu Pai Vamos recordar Irmão Do meu Pai Boa É o meu Tio E a irmão E a irmã Da minha Mãe É a minha Irmã Da minha Mãe É a minha Tia Muito bem Perfeito Ótimo Agora A linha D Vamos lá ver a frase Os pais Do meu Pai São meus Avós Papá E mamá Do meu Pai O meu Pai também Ele tem A sua mamá E o seu Papá Então São meus? Exatamente Avós Paternos Porque eles são Papá e mamá Portanto Do meu Pai Perfeito Os pais Da Minha Mãe São Meus Avós A minha Mamá Também Tem o seu Papá E a sua Mamá Então São Os Meus Avós Muito bem Avós Maternos Perfeito Entenderam Sobre os Membros Da família A família É muito Importante Por isso Nós devemos Amar a nossa Família Devemos Respeitar a Nossa família Porque A família É importante É importante Na nossa Vida Quando nós Adoecermos Temos a nossa Família Que preocupa muito Com a nossa Saúde E a nossa Família Sabe muita Coisa Ao Nosso Respeito Sabe daquilo que Nós gostamos E daquilo que Nós não Gostamos Certo? Então Por isso Que devemos Respeitar A família Devemos Cuidar da Família Com muito Carinho Com muito Amor A família É tudo Na nossa vida O importante É ter Família Não interessa Se a família Se ela Se é Grande Ou se é Pequena O importante É ter a Família E a família Como nós acabamos de ver Grupo de pessoas Que vivem Juntas Na mesma Casa Perfeito? Ótimo Mas Já sabem Eu não vou sair daqui Sem deixar Exercícios Para praticarem Em casa Presta bem Atenção Faz Um desenho Da tua Família Portanto Neste quadro Cada menina E cada menino Vai fazer O desenho Da sua Família Certo? Percebido? Agora Eu gostaria De fazer Um breve Apanhado Sobre aquilo Que nós vimos Hoje Aqui Vamos aprender Estudar em casa Na nossa aula De Ciências Integradas Trabalhamos? Os membros Os membros da Família Então Nós vimos O pai A mãe O tio A tia O avó A avó O bisavó A bisavó A bisavó Também Vimos Os primos Eu só queria Reforçar A família Que pode ser Constituída Da seguinte forma Mãe Pai Filho Filha Mas também A família Que é constituída Pai Filhos Há também Famílias Que pode ser Constituída Ou melhor Podíamos até dizer A família Já constituída Dessa forma Filho Com seu pai E a sua madrasta Também A família Constituída O filho Com a sua mãe E o seu padrasto Falar de madrasta É a mulher Por exemplo Do pai Da criança O padrasto É o O padrasto É o O padrasto É o marido Da mãe Da criança Entenderam? Mas o importante É ter família Não interessa Podem até ter família Criança Viver com os avós É a sua família Podemos também Ter família Por exemplo A criança A criança Que vive Por exemplo Com os padrinhos Mas é a família O importante É amar Respeitar Com a família Nós aprendemos Muitas coisas Os valores Caso por exemplo Bom dia Boa tarde Perfeito Vocês entenderam Tudo que nós estamos aqui A falar sobre A família Então Ficamos por aqui Sobre os membros da família Minhas meninas E meus meninos Não se esqueçam De lavar as vossas mãos Com água e sabão E quando saírem E quando saírem Usem a máscara E também Ter muito cuidado Com o distanciamento Já sabem É de um metro e meio Outro aspecto Não é permitido A partilha De materiais escolares Certo minhas meninas E meus meninos Estão Está na hora De dar Tchau Está na hora De dar Tchau Está na hora De dar Tchau Mas depois Eu voltarei Pra estudar Com vocês Está na hora De dar Tchau Tchau Meus amores Até a próxima aqui no Aprender e Estudar em Casa. Tchau!